Boa pra nós, deixa um recadinho aqui, importante pra vocês que me seguem, principalmente pra todos os policiais civis do estado de São Paulo, seja lá de qualquer delegacia que for, mas em especial pro pessoal da terceira digue lá do DEC, beleza? Primeiro eu quero deixar bem claro que isso aqui não é uma afronta, não é treta, não quero guerra com ninguém, mas eu preciso esclarecer algumas coisas aqui. E aí, firmeza? Vou tentar ser o mais educado possível, vou tentar colocar as palavras certas pra não dar margem de interpretação aí pra algumas pessoas policiais aí achar que eu tô querendo afrontar, que eu tô querendo briga ou alguma coisa do tipo, beleza? Pessoal, desde quando aconteceu de alguns influenciadores aí ter ido preso, vocês devem ter acompanhado aí por conta de rifa, enfim, que eu venho recebendo um monte de recado, de um monte de delegacia, de um monte de advogado, tá ligado? Inclusive, eu vou aproveitar pra falar, mano, se você é advogado e alguém mandou algum recado pra dar pra mim, você nem me procura, mano, entendeu? Que a fila tá grande, é muito recado e eu não vou encostar em lugar nenhum pra trocar ideia com ninguém, não sou bandido, não sou ladrão, firmeza? Enfim, não aguento mais recado, não aguento essa perturbação na minha cabeça e quando eu falo em especial pro pessoal da terceira diga lá do DEIC, é porque um dos recados, um advogado que eu nem conheço, só sei que o nome dele é Renato, ele procurou outra pessoa que me conhece pra chegar em outra, pra chegar em outra e falou pra mim, Eu, mano, tá, não sei o que, tem um problema seu lá na terceira diga, no DEIC e pá, enfim, mano, minha cara tá aí na internet, entendeu? É, eu tenho um endereço fixo, mano, que a polícia investigue minha vida aí, tá ligado, mano? Pessoal da terceira diga e do DEIC, outras delegacias, investiga, mano. Vou deixar bem claro aqui que eu não tô com um pinguinho de medo, mano, isso aqui é um pinguinho, mano, pode vir qualquer delegacia, pode vir o DEIC, pode chamar a Polícia Federal, pode chamar o COAF, Receita Federal, pode chamar quem vocês quiser, mano, fica à vontade. Quebra o meu sigilo telefônico, quebra o meu sigilo bancário, peça um mandato pra vir até a minha casa, grampeia meu telefone, xipa meu carro, me investiga, mano. Eu quero que vocês me investigam, eu quero que vocês investigam mesmo eu, pra vocês me conhecer e conhecer um pouco do trabalho que eu faço, porque é muito escuta falar, mais a fundo mesmo, quem sou eu? E o trabalho que eu faço é poucos policiais civis de São Paulo que sabem, entendeu? Minha história. Eu só não quero duas coisas, mano, covardia e investigação errada, beleza? Fora isso daí, mano, pode meter macha no trampo aí, parça, pode ficar à vontade, beleza? Covardia eu acho que não é o caso do pessoal do DEIC aí, né, mano? Creio que tem cara homem aí dentro, entendeu? Eu sou homem também, pelo menos eu aprendi isso aí desde pequeno, independente da sua profissão, da cor da sua pele, enfim. Seja homem, tá ligado? E investigação errada que eu falo, é que esse dia um polícia me parou ali, mano, falou E aí, alemão, qual que é a sua ligação com tal empresa? Eu falei, o quê? Mano, eu fiquei até sem entender. Eu não acreditei que aquilo era uma covardia, eu preferi acreditar que ele tá numa investigação errada. Outro policial também parou eu e falou, mano, e fulano de tal lá, mano? Qual que é a sua treta com ele? Eu também falei, o quê? Mano, pessoas que eu conheço, que eu não falo há anos, tá ligado? Enfim, até aproveitar pra falar, eu sou nascido e criado na favela, conheci bandido, conheço polícia também. Às vezes eu tô num bar, colo um cara que é malandro, eu tomo uma cerveja com o cara, não tem como eu correr, mano, não tem o que eu fazer. Entendeu? E às vezes eu tenho medo dessa investigação errada, é isso. É ver eu tomando uma cerveja com o cara, entendeu? É achar que eu tenho alguma ligação com alguma empresa. Enfim, mano, só trampar certo, bonitinho e ponto. Eu vou até facilitar pra vocês que tá me investigando. Eu não invisto dinheiro em ninguém, ninguém investe dinheiro em mim, eu não tenho negócios com ninguém, eu não sou sócio de ninguém. É eu, minha família e Deus e o meu trampo na internet. E poucas. Voltando ao assunto da investigação errada. Esses dias um outro polícia também, agora que eu lembrei. Falou, mano, tá investigando que fulano tá por trás de você investindo, mano, acorda pra sua vida. Pelo amor de Deus, mano, para de passar vergonha, mano. Eu preciso de algum investidor comigo, eu tenho o meu dinheiro, mano. Entendeu? Ô, mano, não dá pra entender, mano. Eu gostaria que você, policial civil, mano, fizesse o trampo certinho, mano. Entendeu? Porque se não for investigação errada, é covardia se tá querendo forjar uma situação em mim que não existe, mano. Entendeu? É eu, meu trampo na internet, minha família e Deus, já falei, mano. Entendeu? Vou aproveitar também pra falar um pouco do meu trabalho, de como eu ganho dinheiro na internet. Pra alguns policiais aí que só escutam falar, falar, falar e não sabem. Porque tem polícia que já mandou tanto tipo de recado pra mim, mano, que só por Deus. Teve polícia que falou, mano, é possível que esse moleque tá ganhando esse dinheiro só na internet. Esse moleque aí tava mexendo com droga, com isso, com aquilo. Mano, é cada recado e cada coisa que eu escuto que é só por Deus, mano. Meu trampo funciona assim, ó. Pra você que é policial e não sabe da onde eu tiro o meu dinheiro. Que, tá ligado? Pra ter dinheiro, agora é preciso fazer coisa errada? Ninguém pode ganhar dinheiro trabalhando ou não, fazendo certo? Quem tem dinheiro é só quem faz coisa errada? Um exemplo, eu vou sortear essa caixinha aqui, ó, pros meus seguidores. Pra começar, é de graça. Aqui ninguém paga nada, tá? Não é exploração de jogo de azar, não. Não vem forjar a situação. É de graça. Eu não cobro nada de ninguém. Como eu ganho? Pro seguidor ganhar essa caixinha, ele tem que seguir algumas regras. Seguir alguns perfis, entendeu? E deixar um comentário numa foto oficial que eu vou postar. Pra você ganhar o meu prêmio, você não paga nada. É só você seguir alguns perfis que eu deixo lá, pra vocês seguirem. E deixar um comentário na foto. Pronto, você já tá participando. Ah, mas como que você ganha? Esses perfis que eu peço pras pessoas seguirem, são eles que me pagam. Eu vou sortear essa caixa, sabe quanto que é essa caixa aqui? 2 mil reais. Uma suposição. Eu arrumo 100 patrocinador e cobro 500 reais de cada. Vai dar 50 mil reais. Eu pago 2 mil na caixa, eu ganho 48 mil de lucro. Só um exemplo. E essas pessoas que patrocina, eles estão comprando uma divulgação minha pra ganhar seguidor, pra ganhar mídia. Enfim, é como se eles estivessem pagando uma divulgação pra mim. Entendeu? Quando o patrocinador paga, eu peço o CPF ou o CNPJ dele. Eu mando pro meu contador, a gente emite nota fiscal, e no final do mês eu pago o meu imposto de tudo que foi feito no mês. Entendeu? E por sinal, não é barato. Olha quanto que eu paguei aqui esse mês. Mais de 50. Mês passado também, mais de 50. Teve mês que eu paguei 60. Teve mês que eu paguei 70. Entendeu? É dois anos que eu declaro imposto de renda. Pra ter dois apartamentos no meu nome, mano, e um terreno que eu tô fazendo uma obra ali, eu deixei quase dois apartamentos pro governo. Já dei mais de um milhão pro governo, mano. Entendeu? Alguma coisa, a gente não consegue declarar mesmo. Tem cara que me tromba na rua, faz uns stories aí, quanto que é? 10 mil. O cara me paga ali em mãos, enfim. Nem eu dou conta de passar tudo pro meu contador que eu ganho, mano. Entendeu? Eu passo só dos meus sorteios e as empresas que me pagam fixo. Pra você saber também, eu ganho 60 mil reais todo mês fixo, mano. De quatro empresas que me pagam. Entendeu? Eu emito nota fiscal pra eles. É tudo certinho, tudo bonitinho. Só quatro empresas vai me dar 60 mil por mês. E outra coisa que eu vou pedir pra vocês. Se virem na minha casa aí, mano, faça favor, não vem 5 horas da manhã, não, mano. Uma que eu não gosto de acordar cedo e outra que vocês vão assustar meu filho, mano. Ao meu ver, 5 horas da manhã é quando você vai pegar ladrão pro ladrão não fugir, sei lá. Não é o meu caso, mano. Eu não sou ladrão e não vou fugir pra lugar nenhum. O apartamento onde eu moro tá no meu nome. Aqui eu tô e aqui eu vou continuar. Beleza? Pode vir num horário normal, mano, pra não assustar meu filho. Não precisa chegar quebrando, chutando, pulando o muro, fazendo... Um polícia me falou também, ah, mas você tem que legalizar o sorteio. Mano, eu já legalizei vários sorteios, meu. Nem os órgãos fiscalizador dão conta de legalizar o tanto que eu faço de trampo, tá ligado? Não é porque eu não quero. É muito burocrático, mano. Isso aí é tudo muito novo na internet, tá ligado? Eu não tô preparado pra isso. Os órgãos fiscalizador conseguem liberar um por mês. Em um mês eu fiz cinco, mano, entendeu? Nem eles dão conta, mano. Então, o que que eu sigo fazendo? Continuo trabalhando, porque eu preciso trabalhar. Eu levo minha família inteira nas minhas costas, mano. Eu ajudo muita gente, fora da minha família também. O que eu faço é abrir uma empresa e pagar os meus impostos em cima daquilo que eu ganho. Sem contar, mano, que o policial deveria colocar a mão na consciência aí. O policial que tá à frente dessa investigação. Mano, se ele conhece minha história, procura saber o tanto de gente que eu já ajudei, mano. Através desses meus sorteios, tá ligado? Já mudei a vida de gente mesmo, mano. Já entreguei prêmio pra pessoa que não tinha uma casa pra morar. Que pagava lugar. Enfim, mano. Mas eu não sei se o cara também tá preocupado com a vida dos outros. Enfim, eu não sei qual o... Tá ligado? O verdadeiro sentido disso daí. Creio que não seja nada pessoal. Espero que não seja nada pessoal. Entendeu? E de resto, mano, estamos aí. Beleza? Acho que eu fui bem claro aí. Acho que deu pra vocês entenderem. Mais uma vez eu quero deixar claro. Não tenho treta com ninguém. Não quero briga com ninguém. Pelo contrário. Tenho amigo polícia também. Entendeu? Eu só quero que faça as coisas certas. Beleza? Mais uma vez. Não tenho treta com ninguém. Não quero treta com ninguém. Só pra esclarecer mesmo algumas coisas aqui. Beleza? Creio que tem pessoas sérias aí na frente dessa investigação. Que é homem. Entendeu? Que vocês façam a investigação de vocês aí. Só não quero covardia. Investigação errada. B.O. Que não é meu. Tá ligado? Enfim. Vocês devem ter entendido o que eu falei. Certo? Eu acho, mano, que não era nem pra mim estar passando por isso. Pô, mano. Para e pensa aí, mano. Tá ligado? Você que é policial aí, para e analisa, mano. Pô. Enfim. Tô aqui em casa, no meu endereço. No meu apartamento, que eu declarei no imposto de renda. Para ter dois apartamentos e um terreno, eu já dei mais de um milhão para o governo. Que eu falei. O que mais que eu tenho que fazer? Né? Pô, mano. Eu não sei, mano. O que eu tenho que fazer mais, mano. Inclusive, essa semana eu vou começar um novo sorteio. Eu vou dar totalmente de graça para alguém que me segue. Um carro, uma moto, um iPhone, capacete, jaqueta, habilitação e um skin para poder comemorar. Tudo de graça. Não paga nada. Eu vou até fazer as contas para vocês. Todos esses prêmios que eu vou dar aí, totalmente de graça para quem me segue. Eu vou pagar 100 mil real. Vou arrumar 100 patrocinador que me dá 2,5 cada. Vai dar 250. Eu tiro 100 do prêmio e vou ganhar 150, mano. De lucro. O que que eu tenho que fazer? Pegar o CPF e o CNPJ de todos esses patrocinadores que compram essa divulgação. Mandar para o meu contador. E no final do mês pagar o meu imposto, mano. Eu não tenho outra coisa a fazer, mano. Eu preciso trabalhar. Tá ligado? Fora que tem que respeitar o trampo, né, mano. Eu ganho dinheiro. Dou mais de 100 mil reais em prêmio para a pessoa de graça, sem pagar nada. Os patrocinadores tudo me agradecendo que ganhou a divulgação. E ainda dou um monte de dinheiro para o governo. Tenho que respeitar, mano. Outra coisa que eu esqueci. Se você é policial civil de São Paulo, me conhece, conhece o meu trabalho e minha história, dá uma forcinha lá, mano. Fala bem lá de mim lá, pelo amor de Deus, mano. Me ajuda um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.